Fala pessoal, beleza? Vamos pegar então a música Eis-Me aqui, ok? Tom dela é Ré maior e vamos lá, introdução Si menor, Lá, Ré com Fá sustenido e Sol maior A segunda parte é Si menor, Lá e Sol maior, ok? A primeira parte da introdução eu fiz na parte aguda, mas vou fazer mais aqui no meio para ficar melhor de visualizar Vamos lá, então vou fazer tudo em uma região, só que aí depois você só toca mais para Si Então, Lá, Lá, Fá sustenido, Si, Lá, Ré, Mi, Ré, Mi Isso aqui sobre o acorde de Lá já Aí para ir agora para a próxima fase, você vai fazer aqui um Ré com Fá sustenido, só o baixo e Fá sustenido já resolve Então ficou Fá sustenido, Sol, Lá, 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 Si, Lá E aí para cair no Sol você vai fazer Ré, Dó sustenido, Lá, Si Aí esse Lá é uma apogiatura, tá? Essa escorregada, tá? Beleza? Então, vou tocar devagar Ok A segunda parte é quase igual, vai repetir a parte do Si Só que ao invés de ser Ré, Mi, Fá sustenido, Mi Vai fazer essa frase aqui, ó Que é Ré, Mi, Fá sustenido, Dó sustenido, Si Si, Dó sustenido, Ré Ré, Mi, Fá sustenido Tá? Então devagar ficou, ó Ok Tranquila a introdução, qualquer coisa diminui a velocidade do vídeo E assiste mais vezes aí, faça anotações para ajudar aí no aprendizado Continuando, entra a parte cantada agora A parte cantada é Si menor, um Deus Sol maior, rodeado de glória, Ré És adorado, Si Sol 24 horas, Ré Os serafins cantam, Si menor, Sol Santo, Santo, Ré Incansavelmente, Si Santo, Sol Santo, tá? Beleza? Continuando E eu, Si menor, Sol Um homem tão falho, Ré E Di, Si menor, Sol Em puros lábios, Ré O que um Deus tão grande Mi menor Assim, Si menor Viu de importante Mi menor Sol em Mi Tá? Então Beleza? Continuando Então Me toca, Sol Com essas Brasas, Si menor Do altar Lá E me transforma Sol Vem Me purificar, Si menor Lá Repete Então Me toca Com essas Brasas Do altar Si menor Lá E me transforma Sol Vem Me purificar Ok? Até aqui Tá? Lembrando Que a cifra Tá na descrição E os links Pra você se tornar Meu aluno Também estão Na descrição E vamos continuar Entra um Ré Eis-me aqui Estou disponível Si menor Então Usa-me Me fiz exclusivo Só pra Te servir Lá Meu Deus Sol Envia Mi Si menor E Lá Tá? Continuando E como Dizer Não Ré maior Tá? Para o teu chamado Si Mi Desjunção Si menor Para ser usado Pra tua glória Lá Sol Somente Pra tua glória Si menor Segura Segura Quatro tempos Lá Quatro tempos Sol Quatro tempos Lá Quatro tempos Tá? Antes da gente Continuar Então Ó Vai entrar Eis-me aqui Normal Ré Estou disponível Então Usa-me Si menor E fiz exclusivo Para X Serb Lá Meu Deus Sol Envia Mi Si menor E Lá Agora Ao invés de entrar No Ré Você vai entrar No Ré Com Fá Sustenido Como Dizer Não Beleza? É... Para o teu chamado Si mi Desjunção Si menor Ali que vai igual É... Para ser usado Pra tua glória Lá Sol Somente Pra tua glória Agora vem uma Passagenzinha aqui Que é Si menor Tá Lá Aí cai no Sol Também É... Deixa eu ver Acho que eu me perdi Vamos lá Somente pra tua glória Ah É aqui Somente Pra tua glória Então Ficou aqui Cadê? Para Cadê a letra Meu Deus Agora sim Acertei Somente Pra tua glória Si menor Lá Sol Somente Pra tua glória Lá menor Si menor Lá maior E Sol Ok Aí aqui Vai vir agora Essa passagem aqui Si menor Sol Ré Lá De novo Si menor Sol Ré Lá Ok Essa sequência Então vai ficar Geração Eleita Eis-me Eis-me aqui A passagem que tem antes Essa mesma sequência Sacerdócio Real Eis-me Aqui Aí continua Aí continua Povo Exclusivo de Deus Eis-me Aqui Alguém está me mandando mensagem no WhatsApp Nação 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 Eis-me Aqui Ok Continua geração Eleita Eis-me Aqui Sempre a mesma sequência Se menor Se menor Ré Lá Aí termina aqui Povo Exclusivo de Deus Eis-me Aqui Nação Santa 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 Ok Tranquilo Daqui Volta pro Eis-me Aqui Vai fazer Eis-me Aqui Normal Vai seguir normal Tá Quero pegar o finalzinho Como Dizer não Agora Pra tua glória Sol Somente pra tua glória Aí cai no Lá Somente pra tua glória Ré Fastinido Sol Somente pra tua glória Si menor Lá Somente pra tua glória Ré Fastinido E Sol Ok Vai ter um instrumental aqui É a mesma sequência Tá Ok E aí a música vai terminar Nessa ideia aqui Do Somente a tua glória Beleza pessoal Bom Espero ter ajudado aí Tá A ideia aqui é mais É passar mesmo os acordes E a introdução Ok Arranjos Mais complexos Aí a gente conversa Com o aluno Doi ideia E tudo mais Se você quiser se tornar aluno E quiser ter o meu contato direto Pra ter o teu suporte Link na descrição Tá bom Um abraço Tchau Tchau Tchau